Com a pandemia causada pelo novo coronavírus, veio uma enxurrada de informação sobre a doença, que tem deixado muita gente confusa. Meu nome é Camila Veras Mota, repórter da BBC News Brasil, e nesse vídeo vou responder as perguntas mais buscadas pelos brasileiros sobre coronavírus no Google. Vamos lá! O que é, de onde veio e como surgiu o coronavírus? A humanidade conhece a família dos coronavírus já há bastante tempo. Ela foi identificada pela primeira vez em 1937 e descrita especificamente como corona em 1965, quando se conheceram suas características morfológicas, basicamente a aparência desse vírus. A palavra corona vem de coroa, e é por isso mesmo que ele tem esse nome, porque na imagem microscópica sua imagem se assemelha à de uma coroa. Existem dezenas de tipos de coronavírus, e a maioria deles infecta apenas animais, não seres humanos. Coronavírus foram causa de duas epidemias recentes que provocaram síndromes respiratórias graves, a SARS, de 2003, e a MERS, de 2015. Lembrando aqui que o H1N1 não entra aí, ele é um vírus do tipo influenza A. A atual pandemia é causada por um coronavírus novo, batizado de SARS-CoV-2, que começou a infectar humanos na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Assim como muita coisa relacionada à covid-19, a doença causada por esse vírus, as respostas sobre a origem disso tudo também não são definitivas. A hipótese que tem ganhado mais fôlego é de que o vírus tenha sido passado para seres humanos pelo pangolim, um bichinho parecido com um tatu e ameaçado de extinção. Ele é um dos animais silvestres mais traficados na Ásia, tanto pela carne quanto pelas escamas usadas na medicina tradicional chinesa. Um estudo publicado na revista Nature, em 26 de março, aponta que é grande a probabilidade de que os morcegos sejam o chamado reservatório natural do SARS-CoV-2 e que o pangolim seja o hospedeiro intermediário. Ou seja, o morcego teria transmitido o novo coronavírus para os pangolins, que teriam, por sua vez, passado aos seres humanos. Isso porque o genoma do coronavírus, que causa a covid-19, tem se mostrado muito semelhante àquele encontrado nesses animais. E é por isso que os pesquisadores ressaltaram no trabalho a importância de se considerar proibir a venda desses animais nos chamados wet markets da Ásia, que a gente traduz aqui como mercado de peixes, mas que vendem diferentes tipos de carne de animais silvestres a alguns animais vivos. Esse é um risco que tem sido discutido já há alguns anos, de que o contato dos humanos com animais silvestres aumentaria a chance de que os vírus que circulam entre eles pudesse ser transmitidos de uma espécie para outra. O provável epicentro do novo coronavírus em Wuhan, vocês devem lembrar, é um desses mercados. Quando entra no nosso corpo, o novo coronavírus se acopla a uma proteína presente na superfície das nossas células, chamadas de ACE2, como uma chave em uma fechadura. É por ali que ele consegue entrar e fazer com que as nossas células trabalhem para ele, replicando seu material genético e infectando nosso corpo. Isso porque o vírus depende de um hospedeiro para sobreviver. Ele é um parasita obrigatório e só se reproduz dentro da célula de outro organismo vivo, a qual ele usa para multiplicar seu material genético, transformando-o em uma fábrica de novos vírus. Vamos agora à segunda bateria de perguntas, essa de ordem bem prática. Como se pega o coronavírus? Como se proteger? O que fazer se estiver com sintomas ou se for diagnosticado com a doença? O novo coronavírus é transmitido pelo ar quando alguém infectado tosse ou espirra, por exemplo, e expele gotículas contaminadas com o vírus. Essas gotículas também podem recair sobre as superfícies, o banco do ônibus, o móvel da casa, e aí qualquer pessoa que coloque as mãos sobre elas e depois as leve às mucosas do corpo, boca, nariz, olhos, também pode ser infectado. E como eu sei se foi contaminado? Você deve estar cansado de ouvir sobre os sintomas tosse, febre e falta de ar. Mas vamos entender isso melhor. Febre é só a partir de 37,8 e não vale mão na testa e no pescoço, tem que aferir com o termômetro. A tosse, em geral, é seca, ela não tem muita secreção. Já a falta de ar pode ser um conceito bem subjetivo. Eu conversei com o médico pneumologista do HCO, Fernando Didier, e ele ressaltou que a sensação realmente varia de uma pessoa para outra. Tem gente que relata a sensação de afogamento, bem drástica. Outras chamam a falta de ar de cansaço, quando o peito chia. Mas eles chamam a atenção para um detalhe. Repare se você tem maior dificuldade para realizar esforços diários aos quais está acostumado. Subir uma escada, varrer o quintal e até tomar banho. Se você já tiver os outros sintomas característicos e observar que está perdendo fôlego mais facilmente fazendo as suas atividades no dia a dia, esse pode ser um sinal de que a doença está evoluindo para uma pneumonia. E nós falaremos disso mais adiante. Há ainda uma série de outros sintomas relatados por pacientes infectados que, por não serem predominantes, não estão nessa lista. Diarreia, congestão nasal, mal-estar, cansaço, dor de cabeça. Mais recentemente, também tem se colocado a perda de paladar e do olfato como possíveis sintomas de covid-19. A Sociedade Britânica de Otorrinolaringologia chamou a atenção para isso. A chamada eugesia, perda do paladar, e a anosmia, perda do olfato, foram observados em pacientes na Coreia do Sul, na China, na Itália, na Alemanha e, segundo o Didier do Agacó, também tem se manifestado aqui no Brasil. Mas ela é transitória. Depois que o paciente se recupera, eles desaparecem. Bom, mas se tem tanta possibilidade de sintomas, o que eu faço sem sentir alguma coisa? A recomendação do Ministério da Saúde é que, se você estiver com sintomas de gripe, fique em isolamento domiciliar por 14 dias e só procure o hospital se o quadro piorar, se você sentir falta de ar. Isso é para evitar que o sistema de saúde seja sobrecarregado. O novo coronavírus infecta muita gente ao mesmo tempo, entre outras razões porque ele é transmissível mesmo quando o sujeito infectado não apresenta sintomas. É isso mesmo, você pode ser contaminado sem nem se dar conta. Essa alta transmissibilidade do novo coronavírus se reflete nos números. Em três meses, mais de um milhão de pessoas no mundo foram diagnosticadas com covid-19 e mais de 58 mil morreram por causa da doença. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse em uma coletiva que o novo coronavírus não ataca apenas o corpo, ele também ataca o sistema de saúde. Ele falou isso quando explicava sobre a importância das medidas de isolamento social. O diretor de estatística da BBC fez um modelo bastante revelador nesse sentido. Pelos dados atuais, cada infectado passa o vírus, na média, para duas pessoas e meia. Se você conseguir reduzir essa taxa de infecção pela metade, ou seja, para 1,25, dentro de um mês você tem uma diferença enorme. Sem isolamento, aquela única pessoa infectada teria criado uma rede de 406 infectados, enquanto se a taxa tivesse sido reduzida à metade, no período de um mês, apenas 15 teriam sido infectados. E com uma curva de infecção mais suave, maior a probabilidade que os nossos leitos de UTI dêem conta de tratar os doentes. Mas vamos voltar aos sintomas. Como eu falava, se você tiver sintomas leves, que é o que acontece na grande maioria dos casos, faça o isolamento domiciliar sempre de olho nos possíveis sintomas de uma pneumonia. Posso procurar uma unidade básica de saúde, uma UBS ou um posto de saúde? De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, sim. Mas o médico pneumologista Fernando Didier faz uma recomendação. Tente administrar os sintomas em casa, repousando, tomando bastante líquido. Procure as unidades básicas se não tiver alívio dos sintomas. Uma dor de cabeça muito forte que não vai embora, dor intensa no ouvido, até porque você pode estar sendo acometido por outro tipo de síndrome gripal causada por outro vírus e pode precisar de um medicamento específico para aliviar os sintomas. Como idosos e pessoas com doenças crônicas estão no grupo de risco para a covid-19, também deveriam recorrer à UBS ou a um posto de saúde se identificarem sintomas da doença, ainda que mais leves, para que sejam acompanhados e orientados. E se o diagnóstico de covid-19 for confirmado? Segundo o Ministério da Saúde, o paciente deve ser isolado dos demais moradores da casa. Isso vale também para casos suspeitos, já que no Brasil há uma escassez de testes e muitos casos leves não estão sendo diagnosticados. O ideal é que a família tome todas as medidas de precaução para evitar que outras pessoas que dividem o mesmo espaço fiquem doentes e, de preferência, que a pessoa com sintomas se isole dos demais. O Ministério aconselha ainda que ela use máscara se precisar transitar pelos espaços compartilhados e que evite partilhar utensílios domésticos . O ideal seria que ela dormisse em um quarto separado, com boa ventilação, mas que permanecesse com a porta fechada. A gente sabe que para milhões de brasileiros não é trivial seguir essas recomendações, seja porque dividem o imóvel com muitos parentes ou porque vivem em uma casa de um cômodo só. E é aí que as medidas de prevenção se tornam ainda mais importantes. Lavar as mãos com frequência, evitar levá-las aos olhos, nariz e boca, usar o álcool gel para higienizar as mãos quando não for possível lavá-las e manter as superfícies da casa limpas. Como eu falei, na maioria absoluta dos casos, nosso corpo consegue lutar contra o novo coronavírus e a recuperação acontece sem a necessidade de cuidar dos médicos. Mas e se eu piorar e começar a sentir falta de ar? Procure a rede hospitalar, um pronto-socorro. Lá os médicos vão auscutá-lo, checar sua oxigenação sanguínea para avaliar se ela está dentro dos parâmetros de normalidade e, eventualmente, fazer uma tomografia dos pulmões para avaliar se há algum tipo de comprometimento do órgão. Dependendo do resultado, se confirmado um quadro de pneumonia, por exemplo, os médicos podem optar pela internação do paciente. Se até aqui você entendeu a importância do isolamento social, vamos então ao terceiro grupo de perguntas que se resume, basicamente, ao que fazer na quarentena. Essa é uma das perguntas mais buscadas no Google aqui no Brasil desde o fim de fevereiro. Bom, vamos começar com as sugestões mais óbvias. Você pode aproveitar para fazer aquela faxina na casa, telefonar mais para os familiares, fazer videochamadas entre os amigos, tem vários aplicativos com esse tipo de função. Aliás, tem aplicativo para tudo, de meditação, pilates, dança. Para quem gosta de arte, a oferta é variada. O Google Arts & Culture, por exemplo, reúne acervos de vários museus pelo mundo. Dá para fazer visita virtual percorrendo os corredores de vários deles e olhar algumas obras no detalhe, em alta definição. A Fila Harmônica de Berlim liberou todo o conteúdo. Com um cadastro bem simples, dá para ter acesso a mais de 600 conceitos realizados nas últimas seis décadas. Várias instituições de ensino também abriram conteúdo online para quem quiser aproveitar o tempo livre para se qualificar. Senai, Casa do Saber, as escolas de negócios da ESPM, da Sampo, a FGV… Aliás, se você tem uma dica boa do que fazer para se manter entretido, deixa aí nos comentários. Tem gente que já fez isso, inclusive. Olha a mensagem da Valkyrie em um dos nossos vídeos. Nosso canal do YouTube tem conteúdo sobre vários outros assuntos. Nós vamos preparar uma lista com sugestões aí para vocês. Cuidem-se, obrigada por acompanhar a nossa cobertura e até a próxima.